Quando Israel saiu do Egito pra ir Para uma terra que manda leite e mel E se o Senhor terás o poder repartir Eu sou o que sou, vou acompanhá-la do céu Clama a mim, me respondente, ei Coisas grandes e belas que ainda não sabes te mostrarei Clama a mim, me respondente, ei Coisas grandes e firmes que ainda não sabes te anunciarei Quando no deserto longe de Lagos te vi Uma grande sede sobre o povo caí Coroa Moisés e Moisés é rocha feliz Não como beber, muita água da rocha saí Clama a mim, me respondente, ei Coisas grandes e belas que ainda não sabes te mostrarei Clama a mim, me respondente, ei Coisas grandes e firmes que ainda não sabes te anunciarei Quando Israel come no deserto senti Coroa a mim, me respondente, ei Coroa Moisés e Moisés orando pedi Coroa a mim, me respondente, ei Coisas grandes e belas que ainda não sabes te anunciarei Clama a mim, me respondente, ei Coisas grandes e firmes que ainda não sabes te anunciarei Quando vira cruzas para te provar meu rival Quando os teus problemas parecem não ter solução Coloca a mim, me respondente, ei Cora a mim, me respondente, ei Coisas grandes e firmes que ainda não sabes te anunciarei Clama a mim, me respondente, ei Me responder direi Coisas grandes e firmes E ainda não sabes te anunciarei